Continuamos com a Palavra de Honra ao vivo, direto de Cachoeiro de Itapemirim para todo o Espírito Santo e começa amanhã uma ação de educação dos consumidores. Você vai saber de tudo agora nesse bloco do Palavra de Honra. Conosco aqui o coordenador do PROCON, Rogério Otaíde. Tudo bem, doutor? Obrigado pela sua presença. Começa amanhã na Praça Jerônimo Monteiro, onde haverá diversas informações, principalmente para aqueles consumidores de telefonia móvel, também de internet banda larga, internet móvel, TV a cabo. É isso mesmo? No ranking das reclamações do PROCON, são os assuntos mais buscados, mais procurados, Rogério? Boa noite, Ramon. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente, os consumidores nos procuram, nos procuram reclamando o quê? Do produto. O que a gente fala do produto? Do aparelho que deu defeito, do chip que deu defeito, dá conta dele, que ele verificou que não é aquela realidade, mas o serviço ele está esquecendo. Então, o que nós fizemos? Nós vamos fazer uma semana, começa amanhã, vai até sexta-feira, de 8 às 18h30. O consumidor, qualquer dúvida que ele tiver a respeito dos serviços dele nessa área de telecomunicação, como você falou, internet, banda larga, TV por assinatura e também a telefonia móvel, ele pode ir lá, tirar suas dúvidas e se naquele momento ele sentir a necessidade de abrir uma reclamação, nós vamos abrir uma reclamação. Aproveitando esse espaço que é estadual, todos os consumidores das cidades vizinhas podem abrir a reclamação. Por quê? No final, nós vamos separar o que é do PROCON de Cachoeira do Mirim, o que for dos outros PROCONs, que for outros municípios, nós vamos fazer. Nós vamos agir uma ação e vamos entregar ao Ministério Público. Ok. Agora, é importante o que você falou, Rogério. Na verdade, as pessoas reclamam mais do aparelho, do atendimento, do defeito de fábrica, do que realmente do serviço. Eles nem leem o contrato que assinam, às vezes, na hora de comprar um plano, por exemplo, de telefone celular. Infelizmente, Ramon, como eu falei, é sabido. Hoje, pela manhã, eu tive problema com o sinal do meu telefone móvel. Acho que todo mundo aqui no sul do estado. E o consumidor, eu acho que por uma questão de desinformação, ele não sabe que esse serviço também é relacionado ao direito do consumidor. Ele paga por aquele serviço. Ele não pode estar falando no telefone móvel e, de uma hora para outra, a ligação dele sumir, desaparecer, ele querer fazer uma comunicação e não conseguir. Ele está pagando por aquele serviço. Então, ele tem que ter aqui a educação dele, né? Nós vamos tentar educar o consumidor para ele ir lá, saber dos seus direitos e dos seus deveres. E se ele se sentir à vontade, ele vai poder abrir uma reclamação naquele momento. É só ele estar com a cópia do documento pessoal dele. Pela sua experiência, que tipos de problema mais acontecem relacionados à TV por assinatura, Rogério? No caso da TV por assinatura, é muita coisa relacionada à questão de pagamento. Contrato uma coisa é outra e o 0800 que não funciona. E quando você também quer cancelar aquele serviço, a dificuldade que se encontra para cancelar o serviço. Não consegue, até desistir, né? É quase que impossível. Vai ao Procon, a gente abre a reclamação, resolve-se o problema, mas lá na frente. E na maioria das vezes, a empresa é autuada. Bom, em relação já à internet banda larga, também as reclamações são muitas, né? Pelo que você já informou. Esse que é o problema. Se contrata um valor, né? E não cumpre aquilo ali. O consumidor não reclama, infelizmente, desse produto. Eu sinto isso, você sente, a população sente, mas não reclama. Então, por isso que eu falo. Procure os seus direitos, vá aos órgãos de proteção de defesa do consumidor. Por isso que nós estamos na Praça de Aramonteiro, que é um local acessível, né? No centro da cidade. No centro da cidade. De oito da manhã às seis da tarde. Com uma estrutura tranquila, você pode ficar lá sentado esperando o seu atendimento. Nós vamos procurar ter um atendimento bem célebre. Vamos dar o primeiro atendimento, vamos mostrar o direito que ele tem. E se ele sentir que ele quer abrir a reclamação, abre a reclamação. Nós queremos fazer um grande volume, abrir um processo único no Procon Municipal de Cachoeira, um processo administrativo. Vamos separar as reclamações das outras cidades. Depois vamos encaminhar tudo ao Ministério Público do Espírito Santo. Bom, em relação à prestação de serviços, tem que ser visto direto com os consultores do Procon, que estarão lá atendendo. São inúmeros casos. Mas em relação ao aparelho, como você bem acabou de falar. Já o comércio, uma coisa aqui. Qual o prazo para troca? Vamos fazer um bate-bola rápido aqui, para tirar algumas dúvidas. Prazo para troca, aparelho com defeito. A loja física, você comprou o produto, você tem que ver na hora se ele está funcionando direitinho. Testar tudo ali? Saiu da loja, aí sim. Aí ele tem que procurar assistência técnica. Então, ele tem um prazo aí conveniado com assistência técnica de até 30 dias. O que acontece também, é que a loja tinha que ser responsável para pegar aquele aparelho e levar na assistência técnica. Infelizmente, isso não acontece. Depois daquele prazo... Aliás, nem todos os aparelhos têm assistência técnica aqui em Cachoeira, né? Isso, o consumidor tem que ficar atento. Saber qual a marca, perguntar na hora lá, tem assistência aqui. Não tem que mandar para Vitória, tem que gastar às vezes do próprio bolso, né? Não pode gastar do próprio bolso. O consumidor não tem que ficar sendo prejudicado nesse sentido. A loja, o fabricante que se responsabiliza por esse transporte para o correio ou para outro sistema qualquer que vai garantir essa troca. Agora, aquele prazo de 7 dias para conseguir reaver o aparelho, se tiver com defeito de fábrica, isso vale também para o aparelho celular? Vale, isso aí são as compras feitas pela internet, por telefone. É compra feita fora da loja, fora física. Dentro da loja é 30 dias. O prazo de arrependimento é 7 dias. Dentro da loja ele tem 90 dias de garantia legal, né? Que é uma garantia que o código fala. E a maioria dos produtos tem uma garantia até de um ano. Bom, relembrando, a partir de amanhã até sexta-feira, Praça Geraldo Monteiro, de 8 da manhã às 18 horas, às 6 da tarde. Toda a população do estudo do estado que está próximo e quiser vir a Cachoeira abrir sua reclamação, tirar seus direitos, pode nos procurar na Praça Geraldo Monteiro. Ok. Obrigado, Rogério. Coordenador do Procon, continua conosco aqui, porque agora vamos falar da qualidade do mel de Cachoeiro de Itapemirim. O mel aqui da cidade está ganhando mais clientes, além das fronteiras aqui da zona rural da cidade. E eu e Edith Vanina fomos até Pedraliza para conhecer um apicultor que, inclusive, ganhou apoio do governo para poder aumentar a produção de mel e melhorar a qualidade. Vamos conferir. O mel que jorra da centrífuga tem sabor apurado e cor de ouro. Ele significa uma grande conquista para os apicultores do interior do sul do Espírito Santo. Para mim e para o grupo significa muito. A gente vinha de um trabalho, né? Há muito tempo a gente conseguia extrair o mel só em Muqui. Já vindo para cá, já dividiu meio caminho para nós. A sala do mel de Pedraliza foi equipada em um projeto em parceria com a DERES, onde a estrutura foi construída pelos produtores, com fundo deles, recurso próprio. Através de mutirões eles faziam a obra e a DERES entrou através de financiamento com todos os equipamentos existentes na sala do mel hoje. A vocação dos produtores rurais aqui de Pedraliza sempre foi o café e a produção de leite. De três anos para cá, eles começaram a investir na diversificação das culturas, como frutas, hortaliças, a água indústria e, é claro, o mel é que está encantando os olhos e o bolso dos agricultores. A intenção minha é chegar a umas 50 caixas aqui, né? A gente recebeu essa ajuda da secretaria lá agora, né? Com mais 10, com mais 10 vai dar 20, mas estou querendo chegar a 50, entendeu? Pelas estradas do interior de Cachoeiro de Itapemirim, chegamos à comunidade de Pedraliza. Aqui os produtores rurais começaram a investir na produção de mel, ganharam caixas, roupas e treinamento. A gente está dando o curso, a preparação, o curso teórico, o curso prático para o produtor, dando equipamento para ele trabalhar e já dando um comércio para ele também. Isso para estar melhorando a fonte do produtor familiar hoje. Os apicultores agora têm a sala do mel de Pedraliza. As colmeias vão tomando conta do cenário. Chegamos então a este apiário e agora eles estão cuidando da fumaça, que é uma maneira de acalmar um pouco as abelhas e daqui para frente a gente vai chegar ali com a roupa especial para mostrar como é que vivem as abelhas e como elas produzem o mel. Para entender como funciona o trabalho das abelhas, é preciso abrir a caixa com os quadros onde elas depositam o mel. Essa parte mais pequena são as melgueiras que ficam aqui, né? Aqui tem uma só melgueira, mas dependendo da florada, né? Na época, você pode colocar até umas 5 melgueiras aqui em cima, tá? É um trabalho artesanal. Enquanto a fumaça vai acalmando um pouco as abelhas, vamos conhecendo o interior das caixas. Dá para ver o mel já depositado pelas operárias. Tá cheio de mel, ó. Só que esse mel aqui não... ele tá verde ainda. O que quer dizer o mel verde ou o mel perculado? Perculado, quando ela tampa todinha essas casinhas, tá vendo aqui, ó? Tá começando a tampar, ó. Então ele já tá tampando, já tá pronto? Não, tá começando a tampar. Aí, quando tinha todo tampado, pelo menos 80%, você pode pegar e tirar esse quadro aqui, que ela tá boa de consumo. Depois, os quadros são levados para a sala do mel, onde são finalmente processados. O primeiro passo, o apicultor é no apiário. É colher os quadros, colocar na melgueira, ensacolar ele, para trazer higienicamente para cá. Chegando aqui, a gente vai pesar o mel, vai passar na mesa da operculadora, vai desopercular, seguido, vamos colocar na centrífuga, onde a gente vai processar o mel. Aí, tirando disso, a gente vai para o decantador, esperar 72 horas, para o mel se decantar, envazar, aí tá pronto para venda. Olha, o mel realmente é muito bom, os apicultores estão de parabéns, principalmente pela inovação. Uma vez que, como você viu na reportagem aí, até um tempo, alguns anos atrás, era somente a cultura do café, a produção do leite, é que predominava. Eles resolveram inovar e aumentar a renda, diversificando, e esse é um dos caminhos. O mel de cachoeiro, realmente, está com uma qualidade muito boa, principalmente aí dessa região de Pedra Liza. Vale a pena o estado do Espírito Santo prestigiar o que é produzido aqui. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Daqui a pouco, Hora News, edição da noite, e amanhã estamos de volta com mais um Palavra de Honra, aqui na Record News, a líder em notícias. Até lá! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti